O dia está quase escurecendo, hein? A gente vai ter que dar uma parada, eu acho, de pescar aqui. Mas a gente vai poder farmar também a XP. A gente vai poder farmar a XP. A gente vai poder farmar a XP com... Cozinhando os peixes. A gente vai poder farmar a XP. Etiqueta. Vai ter que jogar alguma coisa fora, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o último peixinho aqui, rapazada. Vou voltar pra casa. Já estou com quase metade ali do level... Mais do que a metade do level 29. Acho que dá pra completar o level só com... cozinhando os peixes daqui. Vamos lá. Vou cozinhar os peixes aqui. Ahn... Tem 17 desses. A gente cozinha aqui, né? Eu cozinho o resto lá em cima. Vamos lá. A gente está escurecendo já. Eu acho que vai dar pra fazer. É... Esse aqui, né? Não. Cadê? Esse. Ok. Ok, ok. Essas garrafas aqui... Eu vou fazer o seguinte com elas aí. Vou colocar aqui, ó. Fica aí. Deixa eu dar aquela dormidinha agora. Que o bagulho vai ficar louco agora. Eu quero completar essa XP. E... Eu quero... Encantar o nosso capacete já. Tá quase ali. O salmão tá quase. Tá quase chegando já. Peixinho assado, papo, ele é pão duro. Aqui. Tá quase também. Vou esperar. Aqui eu vou esperar porque tá quase acabando. Aí eu já tiro. Aí peguei. Eu quero é matar esse esqueleto aqui. Vai dar uma farmada na XP também. Oi? Tudo bem? Boa. Deu uma XPzinha pra nós. Aqui acho que já deu aquela acabada também. Falta um. Vou esperar. Vamos ver. Falta pouco. Falta pouco, rapaziada. Deixa eu ver aqui se a gente tem... Algumas outras coisas pra cozinhar. Se tiver, a gente já põe. Tem uma massa dourada. Batata. Não. Tem bacalhau aqui, ó. A gente pode... A gente pode... A gente vai fazer isso aqui agora. A gente vai cozinhar esse bacalhau aqui. Pronto. Salmão cozido. Vou guardar lá na dispensa alguns salmões aqui. Vamos lá. Salmão. Guarda. Guarda também um pouquinho aqui. Tá bom. A gente fica com cinco. Eu vou guardar isso aqui. Queimar a vasilha. Guarda isso. Guarda um pouco de cenoura aqui. Eu acho que é só. Batata cozida. Guarda. Pãozinho. Guarda alguns aqui. Ovo. Ovo não, né? Ovo não. Ok. Vamos ver aqui. Vamos ver como está o cozimento. Bom, enquanto isso eu vou pescar mais, rapazada. Eu vou guardar esse peixinho aqui também. Eu vou dar uma descida ali para pescar um pouquinho mais. Deixa eu aqui. Cozidinho. Vamos lá. Vamos ver se a gente dá sorte. Ganha uma XP rapidinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vale. Bom, falta pouco, rapazada. Vamos lá. Falta pouquinho. Vamos ver aqui se a gente consegue completar esse level 30 aqui. Aí, pra pegar o capacete lá, a bota, eu faço isso em off. Eu dou uma farmada em off aqui. Certo? Opa! Mais um livro encantado, rapaz. E esse aqui é... Eu dou conta foco, a minha gente dá rejeada. Vamos lá, rapazada. Falta mais um. Mais um só e a gente completa. Mais um. Mais umzinho. Boa. Level 30, rapazada. Então, vamos lá. Vamos encantar esse nosso capacete agora. Vou encantar o capacete, né? Eu já tinha prometido que era o capacete. Vamos encantar o capacete. Depois, por último, a gente encanta a bota. Deixa eu tirar da mão aqui. Vamos lá. Vamos lá encantar. A fuzela azul, ele tem ali. Eu vou dar uma passada e pegar É três, né? Vou guardar esses livros aqui. E os livros aqui. Pegar três lápis lazuli. Três, né? E vamos lá. Vamos encantar o nosso capacete agora. Expiração três, inquebrável, proteção. Expiração é pra você... Respirar debaixo d'água, né? Não é tão bom, não é o que eu queria. Eu queria uma coisa de proteção e tal. Mas respiração é bom, cara. Pra gente que vai... Querer explorar os rios. É bom. É bom. Então não vou reclamar, não. Coloca aqui. E agora só falta a bota que eu vou dar uma farmada em off. Pra gente... Encantar ela. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu favorito. Se inscreva no canal. Caso vocês não estão se esquecendo, um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu, falou e... Fui. 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 Fui.